Esta jovem, identificada como Nádia Maele Alves de Souza, de 21 anos, foi detida e encaminhada ao plantão da 14ª DRP no final da tarde deste domingo, às 17h, acusada de esfaqueamento. A faca utilizada no crime também foi apreendida pelos policiais militares da CPT. O esfaqueamento, segundo os policiais da CPT, responsáveis pela detenção da acusada, ocorreu em uma chácara na Rua C, número 1780, na Vila Sofia. A vítima, Flaviane Monteiro Azevedo do Carmo, de 26 anos, foi lesionada no lado esquerdo do tórax. De acordo com o sargento Stanley, da CPT, que falou sobre a ocorrência, quando a guarnição chegou ao local, ela já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital. Bom, a gente fomos acionados a dar apoio ao VTR, que deslocou ali na chácara do Ganso, ali na Vila Sofia, onde teria ocorrido um esfaqueamento. Deslocamos até o local, efetuamos a detenção da Nádia Maele, autora do fato, e a vítima, Flaviane, já havia sido socorrida ao Centro Médico Municipal. O que se descobriu acerca dos fatos em si? O que foi apurado até o momento, é que a autora teria esfaqueado a Flaviane, devido a ter se conduído por sua mãe, pois, segundo ela, teria havido uma discussão entre a Flaviane e a mãe dela, e a mãe dela estava chorando. Teria reclamado a autora da discussão com a filha, que chorava por isso. Isso. Aí ela se sentiu magoada, né, e quis acertar as contas com a Flaviane. Sargento, e qual é a situação da vítima? Ela foi esfaqueada em qual parte do corpo? Ela foi esfaqueada mais ou menos na altura do tórax, né, na lateral, mas, segundo o médico atendente lá, o de plantão, não há risco de vida. E a acusada é autora de vários outros esfaqueamentos? Isso, já tem em torno de uns dois ou três fatos dessa natureza que a acusada já cometeu anteriormente. E agora quais serão os procedimentos com ela? Bom, ela está sendo apresentada aqui na delegacia, né, e vamos ver a deliberação da delegada de plantão. Ainda na delegacia, procuramos ouvir também a versão da acusada sobre o fato que a motivou a esfaquear sua semelhante. Veja como foi. Hoje eu falei que não vou falar nada e pronto, nossa. Quer dar conversão dos fatos? Hoje eu falei que não, não. Por que você não quer falar nada? Porque eu não quero falar. No hospital, a polícia foi informada de que a vítima não se feriu tão gravemente. Flaviane Monteiro recebeu atendimento e a informação é de que ela passa bem, não há riscos de morte. Outra informação também, repassada à polícia civil e que acaba de nos ser informada, é que a vítima não está tendo a intenção de representar criminalmente a autora do esfaqueamento. Por enquanto, a vítima permanece aqui na emergência do Centro Municipal de Saúde. Mas a informação é de que ela deverá receber alta ainda hoje. Ela está em observação neste momento e recupera bem. Como a vítima não manifestou interesse em representar a autora criminalmente pelo esfaqueamento, ela prestou depoimento e foi liberada. A faca ficou apreendida na delegacia. No atendimento da ocorrência, a equipe da CPT, composta pelos policiais Sargento Stanley, Soldado Marcelo, Sargento Fausto e Soldado Junqueira, tiveram apoio da guarnição do Sargento Ednilson e Cabo Costa.